Olá meus amigos, tudo bem? Esse aqui é mais um Business Hour, o nosso programa de negócios, o nosso programa de falar sobre estratégia, sobre histórias de sucesso e hoje eu tenho, acho que o convidado mais especial, pelo menos para mim, que é meu pai, Carlos Dias, literalmente aqui meu pai é de verdade, não é meu pai no simbolismo, não é meu pai como amigo, é meu pai de sangue, de verdade, está aqui comigo hoje que nada mais nada menos me criou, me fez chegar aqui até onde eu cheguei e hoje eu tenho o orgulho e a honra de entrevistá-lo no meu programa aqui, Business Hour na TV+, para falar um pouquinho de história pessoal, mas o nosso foco é negócios. Então, pai, se apresente aqui rapidamente para todas as pessoas que estão nos vendo. Boa tarde a todos, obrigado por estarem assistindo, espero que gostem da entrevista, é um pouco estranho ser entrevistado pelo filho, ao mesmo tempo que é legal, então vamos ver, espero que seja interessante a entrevista. Bom, assim como todos, não farei diferente, apesar de ser uma entrevista particular, com muita peculiaridade, eu vou manter mais um padrão do nosso programa, do Business Hour, para quem já conhece, para quem já assistiu, eu costumo sempre começando do começo, não é pleonasmo, é estratégia. Então, como foi o início profissional da sua vida, primeiro emprego, primeiro trabalho remunerado? Bom, primeiro trabalho remunerado, eu era garoto ainda, ajudando meu pai numa marcenaria, né? E depois que eu me formei em técnico, me formei em técnico em mecânica, aí eu trabalhei, eu comecei a trabalhar efetivamente como orçamentista técnico, fazer orçamento de equipamentos de refinaria, quando vocês passam por uma refinaria da Petrobras, ali em Cubatão e tal, eu fazia orçamento daquele tipo de equipamento, né? E trabalhei nessa atividade, nessa indústria voltada para os negócios de petróleo e gás, por mais de 20 anos, e passei por várias fases, né? Eu trabalhei, depois de orçamentista, fui para a área comercial, na área comercial eu me desenvolvi bastante, embora sempre vendendo equipamento e tubos para o setor de petróleo e petroquímica, e aí surgiu a oportunidade, quando eu me casei, de trabalhar no Rio de Janeiro, fui trabalhar no Rio de Janeiro e acabei tendo um filho, que é uma mulher que está ali, que nasceu no Rio de Janeiro, e fiquei lá quatro anos, depois quando tivemos uma crise econômica, a empresa que eu trabalhava fechou o escritório no Rio, eu voltei para São Paulo e fui trabalhar ainda na mesma empresa, mas fui trabalhar na área de exportação. E a gente exportava equipamentos e tubos para a indústria de petróleo e gás no mundo todo. Eu tive a oportunidade de viajar por vários países aqui da América Latina, onde eu consegui fazer mais negócio foi na Colômbia e Venezuela, na época o Brasil era muito competitivo na produção de tubos para a indústria de petróleo, e também tive a chance de visitar alguns países no Oriente Médio, fui para a Síria, era um país legal antes dessa confusão que está hoje lá, fui para a Arábia Saudita, fui para a Turquia e outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, sempre ligado ao mundo, os negócios ligados no mundo do petróleo. Sim, mas eu particularmente sei de muita história que as pessoas não sabem se acabou relatando esse período passado de maneira bem sucinta, mas na verdade uma das coisas que eu gosto aqui de enfatizar, de incentivar as pessoas que querem empreender, eu acredito que o empreendedorismo ele está muito ligado com a área de vendas, para quem é um vendedor, eu imagino que mais da metade dos empreendedores que eu conheço eram vendedores. Então, por isso eu lembro da história, mas eu quero que você conte para o nosso público qual foi o gap daquele momento que você viu que a área comercial despertou interesse, porque eu já conheço a história, mas o pessoal não conhece. É uma história bem interessante, porque eu trabalhei de orçamentista numa empresa de origem japonesa que ficava ali no Ibirapuera, que é a Mitsubishi, e era longe, eu morava aqui próximo a São Caetano, morava ali na Vila Prudente, perdi o maior tempo no trânsito para ir trabalhar, e aí eu arrumei emprego numa empresa em São Caetano, ainda como orçamentista. Mas aí eu comecei a notar que, pô, as pessoas que tinham os melhores carros, que viviam o melhor, que viajavam para cima e para baixo, não estava todo dia no escritório e tal, eram os vendedores. E aí eu falei, pô, eu vou ser vendedor, vou batalhar para ser vendedor. E como eu não tive, eu precisei começar a trabalhar muito cedo, eu não fiz faculdade. Mas eu fiz um colégio técnico muito bom, então eu tinha um conhecimento técnico bastante bom, assim, eu discutia tecnicamente com os engenheiros e tudo. Falei, bom, para ir para a área comercial eu preciso ter alguma coisa a mais além do curso técnico. Falei, eu vou estudar inglês, que a hora que eu souber inglês eu já estou bem preparado para ir para a área comercial. Aí eu fiz um curso de inglês intensivo, na época foi um curso de um ano bem puxado, e depois fiz vários cursos complementares e tudo, e deu certo. Foi um negócio que deu certo. Aliás, quando você chegou na época de faculdade, eu falei, vai para a área de publicidade, porque vendedor sempre se dá bem. Difícil você ver um vendedor que está mal de vida. Pode não ficar rico, mas se o cara for trabalhador, vendedor consegue ter uma vida boa, sem muito desgaste e tudo. A vida do vendedor, ela tem aspectos frustrantes, né? Porque a gente, normalmente, o vendedor tem mais não na vida do que sim. Costumo dizer que para cada coisa que alguém está querendo comprar, tem cinco, dez pessoas querendo vender, né? Ontem, em uma das reuniões, agora, né? A entrevista é assim, vou te interromper algumas vezes, mas falando de vendas, eu escutei uma frase muito boa, né? De um dos mestres das vendas, que é o Bottini. Então, Bottini, se você ver isso aqui, vai ser um grande orgulho para mim, para todos que é considerado um mestre das vendas do Brasil. E ele comentou sobre a frase que ele viu, né? Um projeto aí nosso, que a gente está estudando, que ele foi perguntado em uma entrevista, qual é o papel do vendedor? Qual é o papel? O que ele falou? Na sua opinião. Agora me fale a sua opinião, depois eu vou falar a dele. O papel do vendedor? O papel do vendedor. Não, é primeiro descobrir o que o cliente está querendo e, às vezes, também o cliente nem sabe o que ele está querendo, dependendo do que você vende, o cliente nem sabe que ele precisa daquilo. Mas você acaba convencendo o que ele precisa e você acaba vendendo. Ah, legal, porque foi bem próximo da resposta dele, que ele falou que o papel do vendedor é ajudar o comprador a ter aquilo que ele precisa pelo dinheiro que ele pode pagar. Só que muitas vezes, quando você é impactado por uma propaganda, você acaba vendo uma coisa que você nem precisa. Mas que vai te ajudar. Mas aquilo te impacta tão bem que você fala, ah, eu quero, eu não estava precisando disso, mas eu vou comprar. E, ó, a condição de venda, né, eu acho que ela também vem com uma questão da empatia do ser humano, né, você saber lidar com pessoas e ser uma pessoa que saiba conversar e sabe que as pessoas te escutam, aquilo que você fala faz sentido, as pessoas te procuram pedindo informações, você se torna antigamente um formador de opinião, hoje um influencer, né. E agora eu descobri recentemente que o influencer já é coisa do passado, a palavra do momento é os influx. Eu vou te falar. Já é uma redução. Outro dia eu ouvi um comentário na rádio, de um repórter de rádio, que não vale a pena comentar, mas falando de uma certa influencer aí brasileira, ele falou, pô, será que ela, quem será o tipo de gente que ela consegue influenciar? Tem influencer de todo tipo hoje em dia. Tem, tem, tem. A gente tem que pensar que a venda, o digital, o marketing, tudo isso foi construído de maneira benéfica. Eu acho que ninguém constrói, né, a intenção de venda de um novo projeto querendo fazer mal para as pessoas. Então, algumas pessoas que têm um mal instalado nela, ela vai se aproveitar de qualquer situação. Então, é difícil você acusar, né, como a gente já comentou ao longo da vida. O fabricante da arma é culpado por quem morreu. Não, o meio não é o responsável pelo fim. Ótimo. Então, assim, os meios digitais, os meios de divulgação, eles são um dos responsáveis para transmitir as mensagens, né. E o transmissor da mensagem que é o responsável pelo aquilo que ele implicou. Então, a gente vê o nosso mundo agora mudando digitamente, né. Uma nova geração que está sendo cada vez mais influenciada e influenciável. Né, elas conseguem, através de mecanismos simples e gratuitos, com a sua opinião, fazer com que as pessoas consumam aquilo que ela fala, isso é bom, isso serve, isso presta. Antigamente, não existia essa questão digital, né. Você não nasceu no universo digital. Não tinha o digital, mas tinha as propagandas fortíssimas em rádio, em televisão. Os jingles que tinham nas propagandas eram uma coisa que acabou praticamente na publicidade hoje em dia. Os jingles de publicidade, se você conversar com as pessoas da minha idade ou até um pouco mais jovens, vão lembrar de músicas, de alguns produtos que tocavam há 40, 50 anos atrás e que ficou na memória e isso acabou na publicidade. Então, era aquela musiquinha, hoje em dia fala aquela musiquinha chiclete que fica na cabeça, era assim. Então, também tinha uns meios não digitais, mas tinha rádio, televisão, era um negócio bem legal também. Sim, a mudança é rápida. E o negócio que tinha, que era melhor, é que não tinha tanto mimimi, né. Tudo era mais possível e podia quase tudo. Hoje em dia quase não pode nada. Então, hoje em dia tem que ser muito mais cuidadoso porque qualquer propaganda, qualquer publicidade, a pessoa fica muito mais exposta, né. E da mesma forma que aparece gente elogiando, aparece gente criticando imediatamente, né. Então, o cuidado tem que ser redobrado hoje em dia. Sim, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, André Menezes, que eu considero um dos principais mentores de negócios do Brasil hoje. Ele falou uma frase que mexeu comigo de verdade, assim. Um dado científico que eu falei, pô, ele tem razão, porque é um cara que estuda, é um cara que está no mercado aí, expandindo e mentorando pessoas. E ele fez a seguinte análise, pelo número de empresários no mundo e o número de desempregados. Se cada empresa contratar mais uma pessoa ao mesmo tempo, acaba o desemprego. Então, ele falou, a mudança do mundo não está na política, não está na religião. A mudança do mundo está nos empresários. A mentalidade de você empreender, de você fazer negócios, de você querer um mundo melhor, está na mão de quem resolve empreender. E eu achei aquilo sensacional e falei, pô, o cara tem razão, né. Quanto maior o número de empresas, se o valor é distribuído e você tem maiores empresas empresas menores crescendo e poucas maiores, a renda vai se distribuir automaticamente. Porque o sistema capitalista fez isso. Aí eu pergunto, qual foi a primeira oportunidade de empreendedorismo? Onde foi o viés ali da criação da primeira empresa? Bom, na verdade eu trabalhei de funcionário a maior parte da... A maior parte não, agora já estou a maior parte como autônomo, vamos dizer assim. E eu, quando eu estava já com 20 anos na mesma empresa, a empresa mudou para o interior, interior de São Paulo e no momento eu estava com o meu filho pequeno. E, assim, eu gosto do interior para passear, para morar, eu não gostava. E, depois de 20 anos na mesma empresa, você acaba... Não é muito bom ficar tanto tempo assim numa empresa só. E aí, com a mudança para o interior, eu resolvi sair. E falei, bom, vou trabalhar com representação comercial por minha conta. E resolvi trabalhar por conta própria. No começo foi muito duro. Eu, apesar de ter experiência no ramo que eu atuava, mas quando você tem uma bandeira por trás, que é uma empresa conhecida no mercado, que você bate na porta de alguém em nome de uma bandeira bem conhecida, as portas se abrem com uma facilidade. Agora, quando você começa com uma iniciativa própria, pegando representação de empresas estrangeiras e bater na porta como representante, é mais difícil você conseguir que abram as portas. Então, levou um certo tempo, mas eu ainda trabalhei na área que eu sempre trabalhei, representando empresas na área de fornecedores de equipamentos, materiais e serviços para a indústria de petróleo. Aí, nessa época, eu foquei mais no mercado doméstico. Depois de algum tempo, eu abri um escritório no Rio de Janeiro e fiquei com o escritório no Rio de Janeiro 14 anos. E aí, quando teve uma crise, quando tivemos aquele problema da Lava Jato no Brasil, eu fui obrigado a fechar o escritório, porque os negócios na área de óleo e gás no Brasil praticamente pararam. E aí, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Voltar a trabalhar de funcionário, depois de uma idade já meio avançada, ainda com o mercado bastante retraído, agora que ele está começando a se recuperar. Foi aí que eu descobri, sem querer, por um... Quem conheceu... Intermédio meu. Por um intermédio do Arturo, intermédio do meu filho, acabei conhecendo uma empresa, que eu estou me dedicando hoje. Então, hoje, na verdade, eu tenho duas atividades, porque eu não abandonei totalmente a atividade voltada para o mercado de óleo e gás. E antes dessa mudança, a gente não pode deixar, eu não posso deixar de ressaltar que eu tive o enorme orgulho e prazer de trabalhar lado a lado com meu pai, atuando ali junto, sempre com os seus projetos em paralelo, porém sendo um consultor efetivo de negócios dentro da agência, que até hoje continua ali participando de maneira direta e indireta em vários projetos. Então, também teve esse momento ali que a agência já está indo para 10 anos de vida. Então, o Wi-Fi hoje já está aí completando os seus dois dígitos de história, que é um grande mérito, eu acredito, são poucas as empresas que conseguem constar 10 anos de vida e a gente está indo para o décimo ano já, muito em breve. E eu não posso deixar de colocar ali meu pai como chave desse sucesso que a gente atingiu, a quantidade de clientes que a gente já atendeu e atende, participando ativamente dos negócios. Então, mesmo não sendo a principal atividade, você sempre esteve ali lado a lado e aí apareceu uma oportunidade de um cliente que eu estava prospectando. E aí, conta um pouco mais agora como foi para você. Para mim foi assim, uma novidade total, porque eu a vida inteira trabalhando no setor de óleo e gás, de repente eu descobri o agronegócio. Num primeiro momento eu falei, caramba, o que eu vou fazer com uma empresa que atua no agronegócio? Sempre trabalhei na indústria, sempre trabalhei ligado a produto de refinaria, óleo, gás, um negócio complexo e complicado, de repente eu falei, pô, vou virar vendedor de milho? Mas não é bem assim. O agronegócio, eu acho que hoje em dia, o que mais se ouve falar em toda a publicidade, da economia brasileira, cada vez mais o agronegócio brasileiro está em evidência. Hoje o agronegócio é responsável por aproximadamente 25% do PIB, ou seja, tudo que o Brasil produz, 25% está no agronegócio. Que só é mundial também, né? Então, é a grande locomotiva da economia brasileira, não tenho dúvida. E eu já estou atuando nisso há um pouco menos de dois anos, já faz um pouco mais de um ano e meio. E eu peguei gosto do negócio, porque é um produto que a população do mundo está crescendo. A expectativa, quando você pega os índices mundiais e do Brasil, inclusive, é de crescimento populacional. E essa população crescendo, precisa comer, precisa se alimentar. Então, o agronegócio, a tendência é só crescer. As expectativas para os próximos anos é o agronegócio explodir. E o Brasil está cada vez produzindo mais, sem necessariamente estar agredindo o meio ambiente. Porque a tecnologia que existe hoje no agronegócio, o Brasil consegue produzir muito mais com a mesma área. E a cada ano isso melhora. Então, é uma atividade bastante interessante. E a empresa que eu estou trabalhando é um grupo empresarial muito sério, que tem investimento em vários setores. Agora, estão com duas... Fundos, né? Os fundos de investimento, eles ainda estão em fase bem preliminar. Mas eu gosto de... É importante destacar duas coisas bem recentes que o grupo fez, que é geração de energia fotovoltaica. O grupo está com duas plantas de geração de energia. Acho que eu não cheguei nem a falar com você que essa notícia saiu ontem. Então, tem duas plantas já em construção de geração de energia. E antes que você continue contando sobre todos os detalhes do investimento, para quem quiser mais informações, a partir de agora a gente vai disponibilizar aqui um QR Code, que vai dar contato direto, para você poder preencher os seus dados e depois ter maiores informações sobre como investir no agronegócio com uma rentabilidade financeira excelente. Vai aparecer aqui também o contato pessoal de WhatsApp do meu pai, Carlos Dias. Então, para quem tiver interesse, você vai ter um contato exclusivo. Para quem está aqui e falar que é da TV+, ainda que viu na entrevista, você vai ser atendido com prontidão, carregado no colo, eu posso garantir. É, então acho que... Assim, eu citei que são dois projetos novos da empresa, porque o grupo é um grupo bastante sólido, tem diversas atividades, tem uma atividade muito forte também na indústria alimentícia, tanto de alimentos congelados para seres humanos, como alimentos naturais para pets. E no agro, o agro normalmente quando se fala, a turma pensa, pô, é fazenda, vou investir no milho, mas se o milho se chover e não tiver milho... O mundo do agro é um negócio absurdamente grande. Quem tiver a curiosidade de investigar, é só entrar no Google e ver lá quanto o Brasil produz de milho. Assim, são cifras absurdamente altas, né? E o negócio que a gente oferece para o investidor, que é isso que eu acho que vale a pena destacar, para você investidor que está buscando diversificação na sua carteira de investimentos, diversificação de verdade, não é mais do mesmo, não é sair de um banco e ir para outro, sair de uma carteira de um banco e ir para outro. Eu estou falando de diversificação de verdade, é você investir numa empresa que atua no agronegócio de verdade. A empresa compra e vende grãos, não é uma empresa que atua especulando o preço do produto. Nós atuamos no mercado spot, que é o mercado à vista, conhecido hoje como mercado spot. O que é esse mercado? É um mercado de compra e venda diária. Então, as operações de compra e venda, elas são diárias. São centenas de operações que acontecem diariamente, onde as operações são casadas. O cliente que está comprando milho, que são grandes consumidores, grandes criadores de gado, tipo JBS, PIF e PAF, são grandes empresas, grandes consumidores de milho. Estou focando no milho, a gente trabalha com outros grãos também, que é a soja e o café. Basicamente, esses três grãos, milho, soja e café. E existe esse mercado diário de compra e venda. Então, as compras e vendas, elas são casadas. O cliente está comprando, você tem que fechar a operação em 10, 15 minutos, com o seu fornecedor. Nós temos uma base hoje de 200 fornecedores e uma base de 150, 160 compradores. Então, todos os dias nós estamos comprando e vendendo grãos. As operações são casadas, eu sei quanto o cliente está querendo pagar naquele produto, eu fecho com o fornecedor e tenho uma margem. Então, aí você é investidor, daí está pensando, tá bom, e como é que eu entro nesse negócio? Você entra investindo na operação. Você vai ser a empresa capta recursos financeiros. E outra, para quem está se assustando, tem gente que fala, Nossa, o agronegócio, o investimento, isso não é para o meu bolso, isso aqui é muito difícil, é muito complexo. Não, esqueça. Você vai ter uma empresa muito séria, pessoas que têm real conhecimento e vão te atender diariamente para explicar onde o seu dinheiro está sendo investido, com contrato, com estabilidade, tem um escritório para você poder ser atendido, para você consultar as pessoas diariamente, entender o que está acontecendo com o seu dinheiro e não precisa ser milionário. É, na verdade é isso. As pessoas, às vezes, pensam que o agronegócio, como as cifras são gigantescas, precisa ser milionário para poder investir no agronegócio. Na verdade, a gente abre a oportunidade para investidores a partir de 10 mil reais. Então, qualquer pessoa que tem 10 mil reais na poupança, que hoje não ganha nem 0,5%, pode ganhar, vamos dizer, quase três vezes mais do que isso, de forma segura, pré-fixado, pré-fixado, com rendimentos pagos mensalmente, com contrato, dependendo do valor investido, a rentabilidade é quinzenal, então você tem um contrato com um grupo que fatura bilhões hoje, já passou de bilhão a cifra do faturamento do grupo, então é um investimento muito sólido e é uma diversificação de verdade de investimentos. O que eu costumo dizer não é mais do mesmo, o cara fala, vou diversificar, eu estou todo no safra, agora eu vou para o XP, eu vou para o BTG, no fundo é a mesma coisa, só muda o nome. E falar, bom, esses bancos têm também os fundos de investimento no agro, os chamados fiagro, mas não tem nada a ver, nós não estamos vendendo fiagro, são papéis, papéis que especulam o preço de mercadoria no futuro. Você pode investir, pode ganhar ou pode perder, nossa operação não, nossa operação é diária, a gente ganha sempre, porque a gente sabe quanto está pagando e por quanto estamos vendendo e quanto está sobrando. Se não der para ganhar dinheiro, a gente não fecha a operação, porque nesse mercado diário, quem dita o preço, tem toda uma matemática, tem toda uma ciência que tem influência até da Bolsa de Boston, nos Estados Unidos, mas que tem o valor diário do produto. Então o comprador, quando ele liga, ele fala, ó, eu estou precisando de 10 mil sacas de milho, estou pagando o X. Eu sei que para poder fechar esse negócio, eu tenho que comprar por X, menos alguma coisa. Eu fechando com o fornecedor, eu já sei exatamente quanto eu vou ganhar na operação. E aí as pessoas às vezes perguntam, ué, mas por que vocês pegam o investidor? Para aumentar o volume do negócio. Sim. Por que não pega dinheiro em banco? Nós pegamos dinheiro em banco. E vislumbrando tudo isso, né? A gente pensou numa estratégia, para quem já conhece, para quem já pesquisou sobre a Wi-Fi, nós temos um braço, que é chamado de Wi-Fi Invest, que é justamente o braço que agora, né, o meu pai é o responsável pela gestão desses investimentos. Então, a Wi-Fi Invest, né, hoje a gente está posicionando a Wi-Fi como um grupo, então nós temos agência, publicidade, aqui o nosso programa na TV+, que você está agora conosco, e o Wi-Fi Invest, que é o braço de investimentos no agronegócio, né? E falando da Wi-Fi Invest, né, eu estou focando hoje a conversa no agronegócio, que é um negócio, para o público que está nos assistindo, é um negócio muito interessante. Hoje, uma renda fixa na faixa de 1,5%, só quem tem valores, cifras muito altas, que conseguem algo próximo disso. Na renda fixa, eu acredito que ninguém consegue nada. É mais rentável do que ter um aluguel, né? Para quem tem... Ah, muito mais um aluguel. Aliás, para quem tem um imóvel, a gente consegue fazer uma operação de mostrar para o cara que, se você... Vender seu imóvel, você vai ganhar mais dinheiro. E com uma liquidez mensal ou quinzenal. Garantida. Garantida. Então, é um negócio muito mais interessante. Mas falando um pouco da Wi-Fi Invest também, a gente também hoje tem uma representação de uma empresa financeira que atua como um intermediário entre bancos e os clientes. Isso aí vai ficar por uma outra conversa, mas a Wi-Fi está abrindo um outro braço também na área de investimentos de produtos bancários, empréstimos, financiamentos, esse tipo de coisa que você encontra nos bancos e que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de conseguir diretamente no banco. Exato. Meus amigos, estamos chegando no final aqui do nosso programa, mais um Business Hour. Mais uma vez, é um prazer imenso em tê-los conosco aqui, conectados, falando sobre negócios. E hoje, com meu pai aqui, Carlos Dias, falando sobre os investimentos de agronegócio, falando sobre o Wi-Fi Invest, contando um pouquinho da história dele pessoal, de trabalho, né? Para quem ainda não conhecia. E saiba que, assim como eu, ele também está de portas abertas o contato pessoal dele, é o WhatsApp pessoal dele que está aqui, que vai aparecer. O QR Code vai dar acesso direto para quem tem esse interesse de investir. E agora, para finalizar, só para fortalecer o que eu acabei de falar, qualquer pessoa pode entrar em contato que vai ser muito bem atendida. Com certeza. Como eu falei, só para ficar bem claro, a partir de 10 mil, você pode investir no agronegócio que hoje é a locomotiva da economia brasileira. O que está permitindo que a economia brasileira siga em frente e está segurando a economia brasileira, que em outros setores caiu muito nos últimos anos, é o agronegócio. Então, pense bem, invista no agro de forma segura e rentável, com renda fixa, pré-fixada, mensal ou até quinzenal, dependendo do valor. Me procurem, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estar aqui conosco na TV+. Esse foi mais um programa Business Hour. Nos acompanhe. Na rede social, o Arthur Dias 10, a agência Wi-Fi, TV+, e aqui também, Carlos Dias, os contatos pessoais. As redes sociais são gerenciadas por mim, através da Wi-Fi. A Wi-Fi Invest é um braço do grupo Wi-Fi. E o WhatsApp dele está aqui disposto para vocês, QR Code para você se inscrever e ter uma reunião presencial, virtual, do jeito que você achar melhor, para entender mais sobre o universo de investimento no agronegócio. Muito obrigado. Grande prazer aqui, pai, ter comigo. Prazer foi meu. Duplo prazer. Estar sendo entrevistado na TV+, aqui de São Caetano, do ABC. A TV mais importante aqui da região do ABC. Então, é um orgulho, um prazer muito grande estar aqui, sendo entrevistado, e particularmente pelo meu filho. Agradeço a atenção de todos e conte com a gente aí. E vamos ganhar dinheiro no agronegócio. É isso, meus amigos. Business Hour, nossa hora de negócios. Até a próxima.